Estou aqui mais uma vez falando de Pokémon Master. Estou aqui, você está vendo algo esquisito, né? Estou aqui com uma notícia de abril, né? Um mês atrás praticamente. Abril teve 31 dias? Teve, deixa eu ver. Não. Um mês atrás. Mais de um mês atrás. Menos de um mês atrás. Saiu essa notícia. Foi numa sexta-feira. Eu falei, pô... Eu lembro que na hora eu falei, cara, a atualização está perto. Vai ser na próxima semana, no meio da semana, como sempre tem sido feito. Na época teve um banner Pocfei, que foi anunciado, né? E estava para ser lançado, era o último banner. E tinha dado esse evento muito louco aí de Eggmove, né? Aí você está perguntando, por que você está falando essas coisas do passado? Já foi, já passou. Já vivemos isso aí ou não vivemos isso aí, porque eu entrei no jogo há pouco tempo. Está aqui, ó. Depois do dia 22. Na época deram a mensagem. Nossa mensagem já foi dada. O volume 21 já foi dado. Eles passaram dicas aqui, porque tinham lançado. Lançaram esse banner sem vergonha. E junto a atualização. No mesmo dia que saiu o banner. Cara, vou ser sincero. A minha aposta é o seguinte. Aí você está falando isso, né? Minha aposta é o seguinte. Está aqui, ó. Update notification, coisa e tal. Está aqui, ó. 22. No caso, 22, 11 horas, a noite. No caso, foi dia 23. 3 horas da manhã para a gente. Depois chegaram aqui, ó. Ou seja, no dia 25, no dia 26, 3 horas da manhã, saiu a atualização. Aí vamos ver. Qual foi a notícia que foi dada hoje? Se você não viu, ainda... Cara, essa hora aqui. Eu já conferi. Não saiu ainda a notícia oficial no Twitter. Nem no Instagram, que eu acompanho. Mas lançaram isso aqui, ó. Mesmo tipo de notícia. Está aqui, ó. Lançaram evento tipo fogo. Tem mais um banner para sair, ó. Saiu esse banner. Vai sair um Poké Feio. Na terça-feira, junto com outro evento. E saiu essa notícia. E qual é a novidade? Ainda não foi anunciado isso aqui, ó. Mas Jotô está vindo. O próximo ChapStage é sobre o Jotô. Aí você me pergunta. Por que você está falando nisso, tipo coisa? Se teve essa notícia hoje, dia 21 de maio. 3 horas da manhã. Anota aí na sua agenda. 24, 3 horas da manhã, vai sair a atualização do coisa. Essa é a data. Posso estar errado? Tenho muita chance de estar errado. Mas, por causa desse antecedente, eu trabalho com notícia. Não sou jornalista. Não tenho formação de jornalismo. Tenho formação na área de ciências humanas, sem dúvida. Mas está aqui, ó. Dia 30 de maio. Ou seja. É. Na verdade é 31, né, no caso, né. Dia 30 de maio é 11 horas da noite. Então, dia 31 de maio. Até a Tito de Junho. Ou seja. Eles já estão no... Vai ter a última semana do canto. Na outra semana já vai ver se eu tô. Se eles estão nociando isso. Eles costumam criar um padrão de vez em quando, entendeu? Eles sempre mudam esse padrão conforme o tempo vai passando. Mas, dificilmente, eles mudam todo mês. Esse padrão. Então, seguindo o padrão. Minha aposta é que dia 24 de maio. 3 horas da manhã vai sair a nova atualização de Pokémon Master. É só isso. Vim só pra dizer isso. Então, o banner vai sair dia 25, não é? Eu sugiro a todos, esperem. O banner não foi anunciado ainda. Então, pra eles, entre aspas, eles ignoram que a gente tem acesso ao datamining, né. Eles ignoram isso. Mas, pra eles acham que não tem mais nada. Não tem nada de novo. A gente sabe que tem. Entendeu? Nada de... Eles acabaram anunciando na última carta. Eles anunciaram sobre isso, né. Foram? Aqui, ó. Eles anunciaram novidades. O evento aí, ó. Foi. O retorno aí, dia 24, ó. 24, no caso, dia 25, né. Eles expõem a data, mas tem aquela coisa, né. Dia 24, às 11 horas da noite. No caso, é 25 pra gente. Eles, ó. Já anunciaram o evento pro final de maio. Ou seja, a minha aposta, esse evento vai ser dia 27. Ou 28. Entendeu? Vai ser na quinta ou na sexta. Só vamos saber qual é a atualização. Cedo em junho, aí, ó. Minha aposta aí no Minha História. Dia 3 de junho. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, já tem algumas datas aqui, cara. Então, praticamente. A atualização já tá feita. Entendeu? A atualização já tá pronta. Talvez eles anunciaram. Se anunciaram o retorno do evento aqui. Cadê? É. E falaram aqui, ó. E no mesmo tempo, lê esse Sint Steve e siga na Suíte Sint. Rejuntarão com o Psycho Pets Stories. Já anunciaram, ó. Dia 25. Dia 25 vai ter banner. Eles anunciaram, mas não tem imagens. Então, meu filho. Espere pra ver. Vai ter atualização segunda-feira. Essa é a minha aposta. Se eu tiver errado, você pode me comentar. Você está errado. Mas eu não vou ficar triste com você. Porque eu tô acreditando nisso. Eu tô contando com isso. Tô aqui planejando o que eu vou aprontar pra vocês. Caso não venha, né? Preciso ter algum conteúdo. Pelo menos um vídeo garantido nessa segunda-feira. É assim que eu trabalho. Pois não. Não posto nada no final de semana. Primeiro que eu sei que interesse de vocês no final de semana. Aqui é Brasil, né? Ter esse final de semana é relaxar, se divertir. O meu também, muitas das vezes. Relaxar. Passar o tempo com minha esposa. Passar o tempo com outro joguinho. Nessas coisas. Então, é só isso, cara. Vim só anunciar isso. Foi muito... Desculpa aí ter dado essa notícia assim muito rápido. Falei até demais. Mas é isso aí. É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Beleza? Então, eu acho que vou deixar um vídeo pronto só. Porque se sair a atualização, vai ter novidade pra falar. E eu vou querer, pelo menos, falar isso em dois vídeos. E como eu tenho publicação fechada de três vídeos por dia, por quê? O YouTube só anuncia três vídeos por dia pra vocês. Então, cumpre o YouTube porque eu faço pouco vídeo no dia. Eu faço pouco vídeo no dia. Eu só abro a sessão pra shot. Shot é diferente, entendeu? Shot na plataforma funciona diferente. Eu já percebi isso. Deve funcionar demais, mas... Então, é isso. Só vim anunciar isso. Espera segunda-feira. Pode ter certeza que eu não vou esperar junto com vocês. Eu vou nem dormir direito. Beleza? Só isso que eu vou anunciar. Notícia de última hora aí. Só pra anunciar isso pra vocês. Beleza? Valeu e fui!